você é aquela pessoa que antes de fazer alguma coisa fica imaginando nosso que vão pensar de mim o que vão falar de mim se você é uma pessoa está sempre preocupado com o que os outros vão falar você carrega sentimentos pesados demais você está sendo paralisado você está deixando de realizar de ser quem você realmente é por medo do julgamento daquilo que as pessoas vão falar de você entenda se você quer ser de fato feliz o que as pessoas pensam ao seu respeito ou falam é problema delas é porque elas são dessa forma porque elas pensam dessa forma então você não deve se preocupar ou se importar com que as pessoas vão falar ou pensar ao seu respeito porque elas vão falar de qualquer forma as pessoas vão falar de você então você deve viver uma vida leve sem julgamento sem se preocupar com isso mas o que eu tô falando aqui não é pra você não ouvir feedback ou não ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre coisas que você pode melhorar aspectos que você pode melhorar na sua vida é claro você tem que ser uma pessoa humilde estar sempre atenta para pontos de melhoria talvez você tenha falhas e as pessoas falam pra você com carinho mas claro pessoas que te amo pessoas que são importantes pessoas que são referências para você às vezes as pessoas falam assim não vou fazer uma crítica construtiva apenas entendo que eu vou dizer para você nunca ouça críticas construtivas de alguém que nunca construiu nada na vida como é que uma pessoa que não construiu nada na vida vai dar vai dar fazer crítica para você vai vir falar do seu casamento às vezes a pessoa vai falar do seu casamento vai dar palpite no seu casamento ou de como você tem que se relacionar e aí você olha para pessoa se olha para o casamento dela ela não é exemplo de nada ela não é um exemplo de relacionamento como é que as pessoas podem dar palpites novamente o que as pessoas falam ou pensam ao seu respeito é problema delas você não deve se importar com pessoas negativas que te puxam para baixo aí às vezes a pessoa deixa de agir deixa de fazer o que é necessário na vida dela deixa de ser quem ela gostaria de ser por medo do julgamento alheio isso é simplesmente o medo da rejeição o medo do que as pessoas vão pensar seja você haja não fique preocupado no que as pessoas vão falar porque elas vão reclamar elas vão falar de você então já que as pessoas vão falar mesmo deixa que falem seja você faça entre em ação busque os seus sonhos os seus objetivos para que você mude a sua vida e não fique paralisado com medo do julgamento das pessoas